Alô, quem tá falando? Eduardim? Da onde, mané? Colatina? O que vai ter? DJ Pio? Aonde? Vip Night? Toda rapaziada presente? Vem naquele pico, vem no ritmo, vem no ritmo, vai, 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 vai Ai, que gostoso No ritmo funk é o pancadão daqui de Minas Fortalecem dos irmãos e as mina de Colatina Tava na Vip Night, veio o toque no radim Atendi na atividade, era o mano Eduardim O papo era bem reto, hoje tem aniversário Um dia especial é da Priscila Carvalho Eu vou perguntar pra ela se ela tem um namorado Se ela não tiver, vai subir aqui no palco Ai, que delícia Ai, que delícia Logo após o DJ Pio, no tambor ela enlouquece Vou fazer uma aposta, vamos ver se ela desce Ela balança, mas não para Desce, sobe até embaixo Desce, sobe até embaixo Sobe, desce, desce, sobe, vai Priscila Carvalho Sobe, desce até embaixo Sobe, desce até embaixo Desce, sobe, sobe, desce, vai Priscila Carvalho Agora eu quero ver descendo de ladinho, DJ Pio Agora eu quero ver, rapaziada, VIP Night Se vocês gostarem, mané, dê um grito, mané Agora eu quero ver Agora desce de ladinho, vai Desce de ladinho Com o seu dedinho na boca Vai descendo só pra mim Vai, desce de ladinho Vai, desce de ladinho Vem, vem que vem Que cano mostra o seu corpo pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, de ladinho, de ladinho, de ladinho Agora eu quero ver descendo de ladinho, DJ Pio Agora eu quero ver, rapaziada, VIP Night Se vocês gostarem, mané, dê um grito, mané Agora eu quero ver Agora desce de ladinho Vai, desce de ladinho Com o seu dedinho na boca Vai descendo só pra mim Vai, desce de ladinho Vai, desce de ladinho Vem, vem que vem Que cano mostra o seu corpo pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, de ladinho, de ladinho Vai, de ladinho, de ladinho Vai Vai, desce de ladinho Vai, desce de ladinho